Oi, gente! Olha quem chegou! Leãozinho chegou, gurias! Ele veio já da UTI, teve alta lá, ele fez o examezinho do coração. A gente ainda não sabe o resultado, a gente tá aguardando. Mas ele tá aqui, gente! Olha como ele é perfeito! Gurias, eu não sei se é coisa de mãe, né? Porque pra mim meu filho é lindo. Mas eu não sei, eu disse pro Tiago, eu digo, amor, será que ele é lindo assim? Aí o Tiago disse, mãe, sempre tem bons olhos em relação aos filhos, né? Mas ele parece um nenê tão lindo, não parece? Olha isso, gente! Olha esse nariz! Olha esse olho, essa boquinha! Que coisa mais amada! Quero mostrar pra vocês, gurias, tá vendo essa bolsinha aqui, ó? Chegou a malinha de maternidade nova do Leão. Já vou mostrar pra vocês, eu vou colocar ele no bercinho aqui e já mostro tudo que ele ganhou. Foram três lojas que presentearam a gente e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só um pouquinho. Gurias, deixei o Leãozinho no berço pra mostrar pra vocês o presente que a gente ganhou. Tá vendo essa malinha aqui? Foi a Doce Anjo Bebê que enviou pra gente. Eles souberam que o Leãozinho tinha sido assaltado e tinham levado a malinha da maternidade. Aí eles mandaram essa bolsa, olha que linda! Que coisa mais linda a bolsa! Uma graça! Eu amei o material, gente! Muito bom o material! E eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui dentro, tá? Foram três lojas que ajudaram a gente com as coisinhas do Leão, mas essa em especial é da Doce Anjo Bebê, tá? Olha que coisa mais linda! Essa mantinha bem quentinha pra esquentar o Leãozinho. Ele até tá usando um cobertorzinho do hospital. Eu já vou trocar, vou colocar essa mantinha bem fofinha, que eu achei uma delícia. Eles enviaram a saída da maternidade do Leão. Eu escolhi uma roupa mais linda do que a outra. Ó, aí tem essa lãzinha clarinha, que é o chalizinho, né? Pra gente enrolar o Leãozinho. Aqui, deixa eu ver. Esse macacãozinho aqui cinza, olha que lindo, gurias! Que coisa mais linda essa saída de maternidade. Olha que lindo! Ele tem o pezinho embaixo, ó, é um linho. Aí eu escolhi da cor cinza. E aqui tá o bórezinho, ó. Bórezinho branquinho. Que coisa mais linda, né? Eu amei! Aí essa mantinha clarinha, com o macacãozinho cinza. E o bórezinho branco. Aí, tem um outro também, da cor azul, lindo. Que é uma mantinha, ó. Também é um linho, bem quentinho. E aí, vem o macacãozinho, ó. Fechadinho. Olha que lindo, gente. Muito lindo, ó. Tem um macacãozinho com um pezinho, ó. Azulzinho. E aí, ele tem um bórezinho com golinha. Olha essa golinha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Ai, gente. Tô apaixonada. São duas saídas de maternidade. Uma mais linda do que a outra. E aí, junto veio esse lençolzinho aqui, ó. Que é pra enrolar o nenenzinho, né. E elas enviaram também uma toquinha. Olha. E um saquinho de dormir. Que eu tô apaixonada. O leão já vai entrar aqui pra dentro. Olha isso. Todinho, fofinho, gurias. Parece assim, um pezinho de ovelha, né. De quentinho. Aí, ele tem um fechinho, ó. Aí, a gente coloca o nenenzinho dentro. Aí, ele fica dentro desse saquinho. E o leão tá usando muito o cobertor com a toquinha. Então, vai ser muito útil. Eu amei. Vocês gostaram? Eu tô apaixonada. Assim, as duas saídas de maternidade são lindas. Tanto a azul quanto a cinza. Esse saquinho aqui. Olha, vai ser. Eu acho que ele vai usar muito mesmo. E eu fiquei apaixonada também por essa malinha, ó. Ela é uma malinha. E dá pra até depois pra gente usar depois. Pra mim, pro meu marido usar. Porque ela acaba sendo unissex, né. E ela vem até um trocadorzinho dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que amor. Ó. Dá até pra trocar o nenenzinho. Mostrar dentro o balinho, ó. Aí, ela tem uma divisória aqui, ó. E ela é todinha forradinha por dentro, impermeável. Aí, dá pra colocar uma madeirinha aqui do lado. Tem um elásticozinho, ó. E essa divisória. E essa divisória. Então, eu amei. Essa aqui foi uma dos presentes do Leon. A minha mãe lavou tudinho. A minha mãe lavou tudinho, passou e trouxe pra gente. Gostaram? Eu amei. Eu quero agradecer muito essa loja. Porque vai ser muito útil. Como eu disse, né. O leãozinho não tinha nada. O leãozinho, eu disse, é brasileiro mesmo, né. Porque não tinha nem nascido, já tinha sido assaltado. Quando chegar as outras coisinhas, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu amei. Amei, 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 amei.